Fala aí meu povo! No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o passo a passo da alimentação de uma serpente de estimação. Lembrando que serpentes são carnívoras, se alimentam de outros animais. Logo, se você tem nervoso ou nojo, já te dou um spoiler que uma serpente vai comer um rato neste vídeo. Então fique por sua conta e risco. Antes de tudo, peço pra que você já deixe seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Pra eu continuar, podendo trazer cada vez mais conteúdo pra você, beleza? Então chega de prévia, bora pro vídeo. Bom gente, primeiramente nunca alimente sua serpente no recinto que ela vive, pois ela vai associar a hora da comida a toda vez que você abrir o recinto dela para manusear. E isso pode deixar o seu animal agressivo com você, ocasionando então uma grampeada, ou seja, uma mordidinha. Fora que você alimentar o bicho no recinto pode fazer com que ele acabe ingerindo substrato também. Isso pode matar a sua serpente. Então na hora de alimentar, transpira o seu animal para uma caixa. Como essa aqui, não precisa ser nada demais. Só ser confortável o suficiente pra serpente conseguir se alimentar. Essa caixa que eu tô aqui na mão, ela é a que eu uso. Mas hoje, excepcionalmente, eu vou usar uma travessa de vidro pra vocês conseguirem visualizar todo o processo de alimentação. Tudo tem que ser feito com muita calma, pra não estressar o animal. Pois isso pode levar a serpente a regurgitar o alimento. Isso vai te causar problemas bem chatinhos. Bom, vamos à preparação da presa. Eu uso o alimento já abatido, congelado. Isso ajuda na praticidade e com o armazenamento do alimento. Mas na hora da alimentação, requer alguns cuidados e processos que você tem que ter muita atenção. Primeiro eu coloco uma água no fogo, uns 200ml de água já bastam. Enquanto isso, eu tiro o alimento do congelador pra já ir adiantando o processo de descongelamento. Tem gente que vai reclamar por conta de ser cruel e tal, nananã. Mas cara, não é cruel. Tudo é feito com o maior respeito possível ao animal abatido desde lá do biotério. Não se diferencie em nada da sua alimentação com frango, boi, porco. A não ser que você seja vegetariano ou vegano. Aí você tem razão em tudo. Mas como eu disse no início, não existe alimentação de serpente que não seja outro animal. Cobra não come salada, não come ração. Então nós temos sim que usar esse método pra alimentar o animal em cativeiro. Ok? Bom, quando a água já estiver quase em ponto de fervura, não precisa esperar ela ferver. Você tira, coloca num copo, mas não deixa passar da metade. Porque o intuito aqui é descongelar o ratinho, não cozinhar. Se você deixar calor demais, ela vai cozinhar. E aí sua serpente pode regurgitar o alimento ou até morrer. Então isso requer a sua atenção. Coloca o alimento numa peneira pequenininha dessas de cozinha e bota sobre o copo. Sempre olhando o processo de descongelamento. Vai virando ele, não tira o olho, fica olhando pra ver se ele não passa o ponto e cozinha. O ponto certo é quando ele tá bem vermelhinho, mole e morno. Aí você pode colocar a mão pra perceber a temperatura. Mas eu não gosto de fazer isso, porque não é ideal. A serpente acaba sentindo o seu cheiro no rato. Então não é legal. O ideal é que antes de oferecer o alimento, você abafe o copo por mais uns 30 segundos pra aumentar um pouquinho mais, 1 ou 2 graus, a temperatura do rato. E a serpente sentir ele bem quentinho, como se estivesse vivo. Porque o ratinho tem que estar assim, porque na natureza as serpentes só se alimentam de animais vivos. De sangue quente. Então você tem que reproduzir essas características na hora da alimentação. Ok? Bom, com tudo isso feito, ofereça o ratinho à sua serpente. Mas busque não fazer isso com a mão. Existem pinças projetadas para isso. Eu até comprei uma, mas como tá vindo da China, ainda não chegou. Por enquanto, eu tô usando o hachi de comida japonesa. E isso é tudo, né? Porque pra ela não confundir o meu dedo com o ratinho. Ou simplesmente errar o bote. E isso é tudo, né? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto